Boa noite mais uma outra vez aqui, a equipa da Angoa e Mais se encontra-se nesse momento no reino da Bélgica. Estamos aqui na Bélgica, onde os angolanos cá na diáspora se encontram, que estão reunidos aqui, que a Associação Balancas Negras completou 12 anos aqui na Bélgica. Ao lado de mim se encontra alguém que nós vamos tentar perguntar e ouvir. Muito boa noite. Boa noite senhor. Eu respondo pelo nome do senhor Luzemu Lema. Senhor Luiz? Luzemu Lema. Ok. O que significa para o senhor Balancas Negras? Ora bem, para já, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos neste evento. Portanto, eu aqui estou a falar em termos do instigador. Eu fui um dos instigadores que tiveram, que deram o, como eu podia dizer, que tiveram a iniciativa de criar esta associação. Portanto, Balancas Negras é uma associação que foi criada já há 12 anos. E por que é que nós decidimos de criar esta associação? Na altura, quando nós chegamos aqui, deixando as nossas terras, e havia muitos angolanos, para não estivermos desligados com o país, achamos que era mais melhor, criamos um espaço onde todas as famílias deveriam ter um encontro semanal, mensal, que é para tentarmos falar da nossa terra. É assim que nós decidimos de criar a associação Balancas Negras. Por que é que Balancas Negras, eu acho que é uma questão muito pertinente, né? Balancas Negras é porque nós achamos que Balancas é um símbolo que valoriza a nossa fauna, é que faz a nossa riqueza, e decidimos que se chamássemos de Balancas Negras, seria mais melhor que ir a refletir mais uma vez a imagem do nosso país. E a seguinte, explica mais uma coisa, que eu queria ouvir as suas palavras. O que é que pode nos explicar? Será que além de Balancas Negras, existe mais uma das organizações assim, como Balancas Negras, aqui na Bélgica ou isso é isso? Sim, sim, eu acho que angolano aqui no Reino da Bélgica, não só angolano aqui na cidade de Vervier, porque Balancas Negras foi criado na cidade de Vervier, mas tem angolano no Antwerp, em Bruxelas, em todas as províncias do Reino da Bélgica, mas Balancas Negras foi uma das primeiras associações que foi criada aqui na Bélgica, né? Portanto, por que Balancas Negras aqui na cidade de Vervier? Porque é uma das grandes associações que existe, eu acho que a Mocado acabou de exprimir no discurso da senhora embaixadora, e acabou de dizer que somos uma associação que reúne mais angolano aqui no Reino da Bélgica, e por isso este evento foi realizado aqui na nossa cidade. Falamos desse embaixador, uma coisa que não entendi, como é que é possível o presidente que está a representar as Balancas Negras expressasse em francês, não em português, mas em francês? Por quê? Sim, eu até respondia neste sentido, falar em francês como em português, não vivemos aqui na Bélgica, não sabemos que Bélgica é um país de expressão francesa, e agora... Todos os residentes, nem todos, talvez as pessoas também não entendem francês, eu acho que foi uma pequena incidência técnica, mas não há problema, eu acho que a senhora embaixadora discursou em português, os que não entenderam francês deveriam encontrar algumas palavras, algumas explicações no discurso da senhora embaixadora. Ok, muito obrigado por ter me aprestado. Muito obrigado pela Angu Imagens. Ok, essas foram uma das imagens que o senhor viu na entrevista, e a gente ama continuar com mais trabalhos aí dentro. Muito obrigado. Muito boa noite. Boa noite. Como é que está a seguir a festa? Bom, para mim a festa está ótima, é um prazer estar cá no 12º aniversário da Associação Angulana na Palancras Negras, e eu como angulano, e acima de tudo também como membro e dirigente de uma associação, estou muito contente por saber que existe um grupo de angolanos corajosos, que se preocupam com o seu semelhante, e tem feito um esforço muito grande para procurar integrar a comunidade angulana Rana-Bélgica. O que é que significa para ti palanca negra? Bom, palanca negra para mim significa não só uma espécie rara de animal, mas concretamente um antílope que só existe em Angola, e praticamente é um símbolo da nossa nação, para mim significa muito, significa tudo. Ok, muito obrigado. Prazer, é tudo meu, obrigado a mim também. Estamos aqui sempre a continuar com o nosso trabalho, e aqui estamos outra vez. Qualquer que vem principalmente da Alemanha, não aqui na Bélgica, a melhor que vem da Alemanha, que nós vamos perguntar, muito boa noite. Sim, boa noite. Podemos conhecer o nome? Sim, Juliana Mbucanguina Mau. Dona Juliana, da Alemanha para Bélgica, por quê? Como angolana? Vigo como angolana. Vigo como angolana, qual o objetivo que te levou aqui? O objetivo é encontrar com a minha família, como todos angolanos aqui, encontrar, que é uma coisa que no nosso país tem o prazer de conhecer as angolanas, que vivem longe daqui. Então, se formos a ver vez participar na festa de palancas negras, que é dia de hoje que fizeram dois anos, é isso aí? É, é isso mesmo. O que significa palancas negras para ti? O que significa palanca negra? Palanca negra posso dizer que é um conjunto dos angolanos, posso dizer que a palanca negra representa a Angola. Essa é a sua definição? É a minha definição. Ok, obrigado. De nada. Pronto, mais uma outra vez. Aqui estamos, para a nossa jovem que vem de Portugal, e precisamente de Portugal, que está de visita, que nós não conhecemos de onde, ele pode nos explicar. Muito boa noite. Boa noite. Podemos conhecer o nome, por favor? Eli. Eli? Sim, Eli. Vamos dizer, de Portugal para a Bélgica ou de Portugal para a Alemanha? De Portugal para a Alemanha. De Portugal para a Alemanha, e como é que se encontra nesse lugar aqui? Eu vim visitar meus irmãos na Alemanha, e eles convidaram-me para vir aqui, para me festejar com os angolanos. E eu, como sou angolana, vim cá. E como é que se encontra o ambiente aqui? Há pessoas que estão aqui entre Bélgica, os francês, da Alemanha, da Holanda. Como é que está a ver a diferença entre essas pessoas, os que vivem em Portugal? Estão se entendendo bem? É assim, nós acabamos de chegar agora, mas estou a gostar do ambiente, e mais uma vez conhecer outros irmãos que eu nunca mais vi, nos encontramos nesse lugar, estou a gostar bastante. E o que é que significa para ter palancas negras? O que é que significa isso? Palanca negra. Eu cresci em Luanda, eu vi sempre isto, é uma coisa angolana, não é? Angola, e entre nós estamos aqui a conviver, é por isso. Essa é a sua definição de palancas negras mesmo? Eu acho que sim, não sei se eu esqueci de alguma coisa. Tem certeza? Não sei, não sei. Pensa mais um pouco, vai? É, pensaram mais um bocadinho, olha, eu já estou aqui há 12 anos, palanca negra dos voos, se calhar da taga, é isso? Ok, muito obrigado. É, pensaram mais um bocadinho, olha, eu já estou aqui. Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, é isso? E você não vai ver, não vai ver, não vai ver Amém. Amém. Amém.